E aí A bomba Amiguinhas! Logo! Pumbas! Vergonhos! É dançado! Estranho a forma de ser A medida que acaba Enquanto puder abrir o sol I don't wanna go I don't wanna say I don't wanna go Como é que é a madeira? Estão prontos para cantar conosco? Vamos! Então, vare lá! Vare lá! Vocês, conosco! Vare lá! Vamos! I don't wanna go I don't wanna go I don't wanna go I don't wanna go Obrigado, fã! Somos de maior! Até já!